Prepare sua mente, fique tranquilo, respire fundo, não deixe explodir sua cabeça Porque nesse experimento a gente vai tentar fazer isso Justamente porque já viramos um 50 a 0 Vocês pediram, a gente conseguiu um 55 na bacia das almas Mas hoje a história é numa final de Liga dos Campeões E teremos que virar nada mais, nada menos que 60 a 0 É isso mesmo, 60 a 0 Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, meus outros canais aqui no Youtube Se você tá ligado pro desafio funcionar, a gente já mostra aí 30 minutos do tempo máximo do Bomba E no nível mais fácil, porque senão ninguém consegue E na edição do jogo, pra ficar ainda mais favorável Botamos o time completamente no ataque, no máximo que conseguimos Os zagueiros infelizmente não tem essa opção E em tempo recorde a gente tá completando 60 a 0 60 gols contra do Cortuá, mano E agora começa o desafio nessa final de Champions Temos que virar pra cima do poderoso e atual campeão City Aí vem o Luka Modric, solta aquela bomba no cantinho É o primeiro, faz uma jogadinha de efeito O Rodrigão chegou na boa, capricha na paulada, na trava e no rebote lá dentro E vem o Rodrigo, acelerou a jogada, solta ele e o goleirão do City O Ederson, vamos pintar, pintou, bateu, perdeu, mano Ai não Temos que tentar ao menos aí uns 25 gols no primeiro tempo Já que a gente perdeu um bom tempo pra fazer os gols contra E no segundo tempo, a gente decide a parada Agora contamos com a sorte, hein Bola do De Bruyne, tira a defesa Bellingham, nossa senhora Aí o Rodrigo na rede Vai comentando aí também, rapaziada Quem será o artilheiro na opinião de vocês E quem vai dar mais assistências nesse experimento E se a gente vai conseguir ou não virar o jogo pra cima do City E levantar a orelhuda Cara, a gente tá muito atrás, a gente tá perdendo muitas chances Vem malvadeza pra marcar o quinto Vini recebe, gira sobre a marcação Solta a bomba Tio Amene botou na frente E o goleiro aceita Chamou o Rodrigo Pode bicar, foi pra finta Limpou dois, limpou três Ederson pegou Aí tem bola lançada pro Vini O Rodrigo acompanha Vamos, 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 vamos Não sai, Vini Júnior Agora vamos arriscar mais de longe, hein Vem Luka, Modric Que golaço do Modric Camavinga Vai pra linha de fundo Olhou no Rodrigo Agora bate colocado Golaço É o décimo, véi E o tempo tá acabando aí já no primeiro E a gente tem que correr muito atrás Botou o passe pro Rodrigo Não tocou Foi fominha, mas botou lá dentro Vamos lá, Vini Vamos pra cima deles Limpou, bateu dentro Chama de tabela Vini Júnior Risticou pro Tony Cross E agora no capricho Rede Capricha Gol olímpico Gol olímpico O goleiro defendeu Tony Cross já toca pro Vini Ele já chega E solta uma traulitada Vinícius Júnior Limpou pra bater Rede É gol Olha o Rodrigo Chegou E fez o décimo sexto Aqui o Rodrigo Fintou bonito Chegou E fez Mais um pro Real Madrid Lançamento pro Tony Cross É rede Vai malvadeza Vamos fazer pelo menos o décimo nono Garoto Não sabemos se vai ter muito acréscimo ainda Mas o Rodrigo vem e chapa o vigésimo Faltam 41 Se liga no malvadeza Vem de frente pra mais um Vigésimo primeiro Cara Ainda tem acréscimo Normalmente quando sai muito gol Realmente o jogo dá muito E a gente tem que aproveitar Que esse é o oitavo do Vini Vai dar mais uma Tony Cross ficou sozinho Empurrar pra rede Maneiro Tranquilo De leve E acabou hein caras Acabou o primeiro tempo Até o momento a gente precisa de 39 gols no segundo tempo É verdade que a gente levou um tempinho pra fazer os gols contra Mas tá bem apertado hein Tá bem complicado da gente conseguir Mas bora lá Segundo tempo começando E já vamos arriscar um chute do meio da rua O goleiro espalma Bora Vini Malvadeza Boa garoto O primeiro do segundo tempo Concentração pra não perder essa Tony Cross Boa Já tem o Vini limpando Preparando o canudo No ângulo Carrega meu garoto Carrega mais um pouco Vem o goleiro saindo Limpando Batendo Botando na rede Sobrou pro Vini Tocou no Bellingham Boa Bellingham Vini Júnior Rajeita o corpo Traz ela Puxa pra direita E bota na rede Rodrigo Rodrigo É caixa Tio Amene recebendo A gente tem que meter mais gol Cara E tem que arriscar rápido Pra não perder tempo Tem que ser assim Já pegou Correu e bateu Segundo tempo Estamos muito melhores Até o momento Agora Pra passar da metade De boa Entrou O goleiro tocou nela ainda 31 pra gente 60 pro City Aos 10 minutos Aí do segundo tempo Capricha Rodrigão Isso Garoto Aí o Vini Malvadeza Bate colocado Um bicão Nem colocado foi Vini 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 Bola pro Rodrigo Luca Modric Lançamento Pro Rodrigo Pediu na frente Recebeu E voltou lá na rede Aí o Vini Pra arriscar de longe Vamos lá Garoto Solta a pedrada Rede Chorou Mas foi lá na rede Rodrigo Dá uma pedalada ali Tenta tirar E tira Do goleiro Vai garoto Vai garoto Vem marcação Limpando Batendo Tocou No travessão ainda Vini Júnior Tá trazendo Essa vem Bomba Bola colocada De canhota Na gaveta É o trigésimo Nono gol Rodrigo Vem trazendo Deu o corte Puxou Bateu na rede Na bochecha dela É o nosso quadragésimo gol E o Rodrigo Carrega essa Vem saída do goleiro Tem bola lá dentro Modric Distribuindo Pro Tony Cross Lá dentro Meteu o tapa Ali pro Rodrigo Dá pra bater Ele encara Ele olha Ele bate Faz Dominando o Bellingham Prepara Rola no Tony Cross Ficou frontal Com o goleiro Mas temos mais uma Capricha Tony Vai Tony Vai Tony Cross Isso Rodrigo Rodrigo É rede É do Real Madrid O quadragésimo Sexto Vini tocando Pro raio E ele Soltando o raio 72 minutos Ainda faltam 14 Pra virada O Bellingham Olha E marca Agora faltam 13 Vai Rodrigo Passou o Tony Cross É agora Garoto É agora Pedalada E bola Lá dentro Esquema aqui Não é fazer gol bonito Mas eu queria fazer um de cobertura Porém o goleiro nunca sai Aí o Tony Aí o Tony Cross Ameaça Dá o corte E olha o goleiro E empurrar na rede Faltam exatos 10 gols Pra gente conseguir a virada É contigo Raiou 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 Isso Vamos Rodrigão Vamos Rodrigão Vai mano O goleiro não vem O goleiro não vai pra tomar Mas a gente pega o rebote Com o Bellingham Vini Jr Rolhou o Tony Cross Tocou O Rodrigo tá correndo Pra área O Vini pede atrás E marca Tocou na trave ainda Vamos lá Quem aparece na área Marcado Desmarcado Tocou pro Rodrigo Isso Garoto Tá acabando Rapaziada Faltam 6 gols 5 pra empatar Tenta encarar Fintou Passou Olhou Vem mais um Vai Modric Vai Modric Fim E 4 gols Pra gente conseguir Linha de fundo O goleiro sai Ele toca pro Bellingham Bellingham tomou a frente O goleiro vem saindo Vem goleirão Vem goleirão Toma Toma que é de graça Seguiu com o Vini Ah Ele não dá pênalti O juiz é sacanagem também Né cara Como que ele não marca pênalti Tony Cross Pro Vini Vamos girar Caprichar Botou na frente Soltou a pedrada No travessão Aí vem o Vini Jr Mais uma vez Chegou de frente Vamos que vamos Real O tempo tá acabando E eu não sei se vocês perceberam Mas só nessa reta final Quando chegou mais próximo De virar o jogo Que os jogadores do Real Madrid Tavam buscando a bola na rede Muito bem feito né Quando tava 60 a 10 Por exemplo Os caras não buscavam Porque na cabeça deles Era impossível Conseguir a virada Faltando menos Que 2 minutos Pro fim Tony Cross recebe É pra empatar Cara Vai vai Toninho Vai Toninho Vai Toninho Não Perdemos Luka Modric não pega o rebote Ah meu pai sagrado Não acredito Eu quis fazer o drible ali Porque tava com medo De chutar em cima O goleiro defender Só que foi pior 2 minutos Já crescemos só Só 2 Só 2 Vini Junior Empata Empata A gente vai ter mais 1 minuto Pra tentar Essa virada histórica E levantar o troféu O título da Liga dos Campeões Olha só cara Acabamos fazendo falta ali Pro City Era tudo que eles queriam A gente vai tentar Recuperar essa bola Já tá nos acréscimos O City tenta É fazer um gol Cara Fica esperto Rodrigo pega essa Agora a inteligência artificial Do jogo Botou o City mais ofensivo Já que a gente empatou o jogo Eles não tão com a vantagem Chutei em cima do goleiro Vai acabar o City Tenta Recuperamos Vamos ter mais uma chance Achei que a vaca Já tinha ido pro brejo O Vini vai O Vini vai O Vini vem Marcação em cima Toca Vini Toca 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 nada Bate pro gol Bate pro gol Viramos 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 60 A 0 Tem noção Tem noção cara Já fizemos um experimento Virando 50 O 55 Também fizemos Foi na bacia das almas Vocês comentaram E pediram demais Inclusive o 50 0 É o vídeo mais assistido Da história desse canal Com 2 milhões e meio De visualização Até o momento Da gravação Desse vídeo Olha o malvadeza Aí cara E tá lá rapaziada Fim de papo Virada no último Segundo Do jogo Na última chance E olha o Real Madrid Comemorando o título De liga dos campeões Que até o final Do primeiro tempo Até os 20 lá Do primeiro tempo Ninguém imaginava Né Tava mais pra um 7 a 1 De Brasil e Alemanha Os caras comemoram bastante Olha só as cutscenes Estamos jogando em 8 vezes A qualidade normal Do Playstation 2 Que deixa o jogo Imersivo demais E é como eu falei Tem cutscene Tem troféu Tem Champions O oficial O Rudiger Vai levantar O Vini Foi o artilheiro Não deu pra computar os gols Porque o jogo bugou E as assistências Provavelmente foi o Rodrigo Também né Os dois atacantes ali Fariam várias tabelas Fizeram várias tabelas Até a próxima Foram 87 chutes Pra marcar 61 gols E as seguindo a grávida